Alô? Porra, Riden, ligação a cobrar de novo, parceiro Que que eu faço com essa mina, mano? Fala o que pra ela? Pera aí, já sei o que eu vou falar Eu fico boladão com as ligação a cobrar Eu fico boladão com as ligação a cobrar Mas se ela me ligar, vou ter que te falar Mas se ela me ligar, vou ter que te falar Pra você é tipo assim Tem puta sentando pra mim É uma sentada a cobrar, é uma sentada a cobrar Mas pra tu me dar, desliga teu celular É uma sentada a cobrar, é uma sentada a cobrar Mas pra tu me dar, desliga teu celular Eu desbloqueei o celular, diz que 9090 Primeiro tu liga, e depois você senta Primeiro, primeiro tu liga, e depois você senta Primeiro tu liga, e depois você senta Eu fico boladão com as ligação a cobrar Eu fico boladão com as ligação a cobrar Mas se ela me ligar, vou ter que te falar Mas se ela me ligar, vou ter que te falar Pra você é tipo assim Tem puta sentando pra mim Tem puta sentando pra mim Ai caralho Puto tá sentando pra mim Tem puta sentando pra mim É uma sentada a cobrar, é uma sentada a cobrar Mas pra tu me dar, desliga teu celular É uma sentada a cobrar, é uma sentada a cobrar Mas pra tu me dar, desliga teu celular Eu desbloqueei o celular, diz que 9090 Primeiro tu liga, e depois você senta Primeiro, primeiro tu liga, e depois você senta Primeiro tu liga, e depois você senta Chamada a cobrar Para aceitá-la, continue na linha após a identificação Bis zum stop Tchau